Olá! Você também gosta de conhecer as pessoas de uma forma mais intensa, melhor e com todas as suas características? Eu também! Você chegou no estúdio do Navitara, que tem desenho, tem criatividade e hoje tem mandala dos signos. Se você tá aqui e gosta de estar comigo desenhando, aprendendo técnicas, todo mês tem uma mandala nova. Hoje a nossa mandala especial é a mandala de Sagitário. E é uma mandala extremamente importante pra mim. Fui procurar muito, fui estudar bastante e tenho aqui um exemplo muito perto de mim de Sagitários muito especiais. E se você quer conhecer um deles bem de perto, vou deixar aqui pra você um card muito bacana, onde esse Sagitariano desenhou comigo. Fui o meu marido pra desenhar, você vai gostar. E aí você vai ver como essas pessoas especiais andam por aí, deixando suas marcas na nossa vida. Então eu coloco aqui dentro dessa mandala, diversos itens de desenho que são facilitadores, são bacanas pra desenhar. E sempre eu trago uma técnica nova, um uso de uma forma diferente do material. E hoje não podia ser diferente. Eu trouxe um material barato, que tá na tua mão, tá na mão das suas crianças, e que você vai se surpreender com o resultado que ele dá. Então vamos lá ver direitinho o que é que a gente vai fazer com a mandala de Sagitário. E se você quer saber sobre a sua mandala, saiba que aqui nesse canal tem uma playlist de todas as mandalas que foram feitas durante todo esse ano. Só falta Capricórnio e Aquário. Nós vamos fechar o nosso ciclo de 12 mandalas. Então fica aqui comigo, já deixa seu like, se inscreve no canal, acompanhe e dá uma olhada em todas as playlists, porque aqui a gente trabalha muito com arte e com criatividade. Conto com você, fica comigo! Na nossa mandala de hoje, nós vamos começar então com o meu pratinho de sempre, fazendo um círculo. E aí eu coloquei uma latinha, onde eu achei que era o meio. Com a reguinha, eu marquei uma distância, ó. Aqui no meu deu 7 centímetros aproximadamente. Praticamente deu igual em todos os lados. Pra eu poder fechar esse meio aqui e colocar aqui dentro então a figura do meu personagem da mandala. Ficou interessante porque eu usei tampinhas de medicamento líquido pra fazer o centauro. Então as tampinhas servem de apoio pra você realmente conseguir montar esse cavaleiro aí. O vagitário é representado então por essa figura mitológica do centauro. É um símbolo que representa três planos de existência. Olha que interessante, né? O animal, representado pelo corpo do cavalo. O racional, representado pelo cavaleiro. A parte espiritual, pelo arco e flecha que o centauro usa na mão pra alcançar uma estrela. O simbolismo da procura da razão ou do sentido maior da existência humana, né? É a busca da sabedoria, de alcançar essa sabedoria. Então ele usa essas três forças. Eu dividi a mandala então em quatro partes, deixando as pontas arredondadas pra dar a ideia de movimento. Como se você estivesse virando as folhas ou girando o círculo, né? E já vou desenhando então o segundo desenho, que é então uma pomba. E a pomba aí representada, feita com mais três tampinhas que fica bem fácil, né? Quer falar muito sobre o lema da vida do Sagitário. Não me prendam, né? Ele quer ser livre, ele quer alcançar voos. Ele busca viagens, ele busca outras formas de encontrar prazer e conhecimento. Mas se expande seu horizonte pra longe. Então ele quer buscar coisas novas a cada momento. E não tem medo de enfrentar os desafios da vida. Ele enfrenta, corre riscos e alcança os seus objetivos. Então a palavra Sagitário, ela vem do latim Sagittarius, né? Quer dizer arqueiro, aquele que aponta o arco e flecha para um alvo distante e alcança a sabedoria, a visão. Então o Sagitariano, ele é muito visionário, né? Ele vê longe, enxerga longe possibilidades, né? Então por isso aqui eu desenhei uma cidade, né? Um patamar alto aonde um Sagitariano está enxergando lá longe futuras possibilidades, né? Ele mira, mas ao mesmo tempo ele planeja, ele abre mão das coisas que poderiam ser prazerosas muitas vezes e passa muito tempo trabalhando no sentido de conseguir as coisas que pra ele são importantes, né? Então por isso aqui tem uma pessoa com um binóculo vendo ao longe, né? Novas possibilidades. E com certeza vai acertar no alvo, tá bom? Eu vou fazer aqui o símbolo do otimismo, tá? Então fiz com uma tampinha maior, não fechei, coloco uma tampinha menor. Uso a minha própria mão pra visualizar o formato correto do sinal de positivo. E agrego em volta da mão diversos símbolos que remetem à postura otimista do Sagitariano, né? Risadas, muitas risadas, o kkk que hoje estão vistos nos WhatsApps da vida, né? E a força do coração, porque eles colocam o amor e o coração, o envolvimento em tudo, né? E animadíssimos, eles estão sempre prontos pra... abertos pra amar. Os Sagitarianos estão separados entre duas tendências. Ele vai percebendo isso ao longo da vida, né? Com a maturidade ele vai encontrando uma busca maior, deixar de lado as brincadeiras e ficar com a maior parte da seriedade, de apesar de serem felizes, levam as coisas mais a sério. Mas assim mesmo, existem aqueles que são muito ligados a festas, eventos, viagens, gostam de estar por perto das pessoas e são uma ótima companhia. E aqueles que gostam mais de leitura, de livros, de buscar conhecimento. Então eu vou colocar esses dois mundos aqui. Os nativos de Sagittário precisam ater-se, tá? A constante busca por esse equilíbrio, né? Ficar sempre ligado com o Espírito e ao mesmo tempo manter a sua essência, que é ficar feliz, estar alegre, gostar de aproveitar a vida. Então com o decorrer da vida acontece o autoconhecimento e eles começam a ficar muito mais centrados, né? E encontram uma maneira muito feliz de viver ajudando sempre quem está por perto. Ajudando as pessoas que precisam de ajuda, estão sempre prontos para ajudar. Tem excesso, assim, de desejo de resolver as coisas que estão à sua volta. Se você está triste ou você gosta de ter um Sagittariano por perto. Concluído todo o nosso desenho, chegou aquela hora onde a gente vai tentar sempre trazer uma coisa nova para vocês. E hoje eu trouxe uma coisa nova para o nosso canal, mas uma coisa muito antiga, não é? Há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com desenho, sou apaixonada pelas canetinhas, né? Tem até um vídeo, vou deixar um card aí para vocês, daquelas canetinhas Silva Pen, que a gente faz uma lembrança da Silva Pen e mostra para vocês tudo que tem de novidade hoje em dia a respeito de canetinhas. Mas essa aqui é um jogo da Tris, que elas são canetinhas hidrocor de tons tropicais. Então, são tons quentes, tons alegres, né? Com essa condição brasileira aí de cores fortes e vibrantes. E eu achei que por ser um signo de fogo, um signo de felicidade, um signo otimista, nada melhor do que trabalhar com as canetinhas. E como eu nunca trabalhei com hidrocor pura, então eu vou fazer isso. Eu vou dar, primeiro, uma demão leve de aquarela, para só fazer um fundo. A aquarela eu vou usar a pontinha dos lápis aquareláveis mesmo. E depois eu vou trabalhar todinha ela com as canetinhas hidrocor. E vou dando para você algumas dicas de forma de usar um pouco diferente do que você já está acostumado, tá bom? Então, eu vou fazer só esse fundinho de azul. Vou molhando a pontinha do lápis aquarelável, que isso a gente já fez em outros vídeos, né? E esse azul também é um pedido do meu Sagitariano aqui. Que cor você escolheria? Azul. Usei, então, a caneta tanque ou reservatório de água para ir espalhando tudo, tá? E usei só um tom de azul claro. E aqui em volta do centauro, aqui eu vou trazer uma cor, puxando um pouquinho para a questão do fogo, tá? Então, eu usei aqui um vermelho forte, um tipo de um vinho, né? E vou colocar aqui, porque é um signo muito generoso. É um signo que está sempre ligado a ideais de paz, de paz universal. São grandes líderes, então, são movidos pela energia do fogo. Então, eu estou colocando aqui essa cor para simbolizar tudo isso. Então, vamos começar o nosso contorno, tá? A gente vai contornando. Depois eu vou mostrar para você um pulinho do gato. Essa caneta é uma caneta muito acessível, o preço é legal. Ela é muito boa porque ela tem um jogo de levanta e desce bons, né? Você pode apertar se quiser e voltar. Não tem problema de gastar a ponta. Ela entra um pouquinho na hora que você começa a trabalhar. Então, dá uma certa firmeza, né? Então, você vai perceber que a canetinha hidrocor comum, ela para pequenas partes também é aquarela, ó. Ela não é muito boa para grandes espaços. Ela faz um trabalho parecido com as canetas brush. E se o papel for uma gramatura um pouco menor, eu estou trabalhando num canson 460. Mas se for um canson 200, ela faz a aquarela melhor. Porque aqui, um papel mais grosso absorve muito mais a tinta. Então, é mais difícil de aquarelar. Mas num papel de gramatura mais baixa, né? Mais, vamos pôr assim, um papel mais simples, não tão próprio para aquarela como o 200, que é bom, mas não é tão bom, ela dá um resultado melhor. Então, essa é a surpresa do dia aí. As canetas hidrocor também dão uma leve aquarelada, tá bom? Vai lá, compra a sua canetinha hidrocor comum. Essa é Tris, mas tem outras marcas. E você vai ter também um resultado aquarelável. Então, é esse o nosso material de hoje. Nosso material surpresa, né? O efeito com as canetinhas hidrocor comum, que também conseguem aquarelar de forma leve e sutil alguns espaços do seu trabalho. E ainda, olha, eu lancei mão de canetinhas que eu tinha aqui, olha. Canetinhas hidrocor velhinha, que estão por aqui, pretinha, cinza, bege, para ir fazendo um complemento do trabalho. Essa aqui é marronzinha, ela tá bem ruimzinha, bem velhinha, mas ela é boa porque ela dá só uns acabamentos onde eu quero, ó. Então, ó, tudo dá certo. Você pode usar tudo que você tiver guardado aí. Mesmo as canetinhas mais velhinhas, todas elas aquarelam. Tá, ó, ela não vai tão longe como a caneta brush, que a caneta brush você solta, ela vem bastante. Você consegue espalhar bastante tinta. Essa não, mas assim mesmo ela dá um efeito. Eu quis fazer com esse material para você ver que qualquer material dá para você usar e pintar, né? Vou tornei aqui o Elfo, olha, com uma caneta da Unipin marrom, para ele ficar mais suave, né, e não brigar com o resto do trabalho. Se você tá gostando das mandalas, fica até o final do vídeo, já deixa seu like. E se você gostou desse material, comenta aí e me diz, tem algum material que você gostaria de conhecer melhor? Vou ter muito prazer em pesquisar, em trazer para você sempre materiais novos. E aguenta aí que já já vou mostrar para você o uso de um outro material que eu nunca usei, que é um material novo. Vendo aqui a mistura de dois tons, ó. E ainda vou deixar algumas partes mais em branco, que é a asa da pombinha, né? E hoje eu resolvi usar esse material mais barato, mais simples e fácil acesso, porque eu recebo muito comentário, ah, Ana, você tem tanto material bacana, você tem acesso a tanta coisa. Então, olha, isso também não é desculpa para você deixar de fazer o seu trabalho, tá vendo? Olha, material muito simples, de fácil acesso aí, dá para você fazer um trabalho bem gostoso e experimentar, começar o desenho. Hoje eu estive com umas amigas, conversando sobre essa coisa de desenhar e colocar isso como um hobby. E realmente, elas estavam dizendo que acho que isso faz toda a diferença na vida. Então, vamos lá. Vamos oferecer essa mandala para os nossos amigos sagitarianos, vamos fazer bem caprichado. Tem dúvida, quer trocar uma ideia? Deixa comentário, deixa seu zap e a gente conversa, tá bom? Usei uma canetinha até meio sequinha aqui, para pintar o cabelinho do elfo ou do centauro, como você quiser chamar, né? Uma corzinha meio esverdeada, que eu costumo dizer que os sagitarianos são meio aparecidinhos. Eles gostam de chegar, fazer a diferença, brincar com todo mundo. E essa corzinha de cabelo cai bem, né? Azuladinha, meio esverdeadinha. Para deixar eles bem charmosos, tá bom? Depois vou dar aquele efeito, peraí que ainda vai chegar a hora daquele material que ainda não usei. Peraí. Então, pessoal, olha, eu fui fazendo, pus isso aqui com uma canetinha gel branca que eu tenho. Fui fazendo um teste, tá? Essa da Unibol. Não fica muito bom, tá? Mas dá para fazer um arabesquinho aqui, né? E aí eu fui tudo com canetinha, olha, todas as canetinhas dessa de hidrocor. Fui fazendo todas essas. Eu fiz o vinho, fiz uma molhadinha, fiz uma brincadeira com bolo aqui, ó. Tô terminando esse cantinho. Aí fiz o avião, as viagens, o livro. Botei uma sombra mais forte aqui para lembrar o fogo, né? A energia de Sagitário. Dei todo o detalhe aqui em volta para parecer uma cidade. Ele aqui do alto podendo avistar, né? As novas possibilidades. Então, tá quase pronto. E agora já vem aí para você o elemento novo. E o elemento é esse aqui, tá? É essa canetinha da BRW, que são as canetas permanentes. Eu já usei muito a preta dessa, mas esses dias eu me deparei com essas três cores. A prata, a dourada e a branca. Então, vou dar uns efeitos aí, porque ela é permanente, super macia, ponta, mediana, tá? E aí, ó, é aquele sistema que você vai... Quando ela é nova, né? Você vai baixando devagarinho e ela vai descer na tinta, ó. Então, um dos efeitos que eu vou dar, ó, é aqui no bolo, ó. Vou fazer o prato aqui do bolo prateado. Dá um brilho ali de prateado, tá? Vou aqui em volta do cabelinho dele também. Aqui, na pombinha também, ó. Olha, com a dourada, eu fui aplicando um pouquinho de luz aqui, ó. E com a branca, gente, ela tem bastante tinta, ela é bem boa. Mas como aqui tá tudo muito claro, eu consegui fazer só detalhezinhos. Tá vendo? O detalhezinho na golinha, na manguinha, em alguns lugares. Eu quis fazer aqui um arabesquinho, ó. Percebe que aonde tem tinta, escura embaixo funciona, né? Aonde não tem, é mais difícil. Mas eu deixei só aí umas bordinhas, ó. E eu não quero colocar uma cor muito forte. Já tem um lado que tá bem forte, um lado mais suave. E é justamente isso que eu quero, a dualidade, né? Força mental do homem, com esse lado mais sensível. E aí, aqui, essa parte, o lado mais terra, que exige mais a força animal pra gente dar conta, né? Tá quase pronta a mandala, tá? Ainda vou fazer esse acabamento aqui em volta. E eu já mostro pra você o final. Aí eu esperei secar bem, tá? Aí eu vim com o lápis aquarelável e dei uma fortalecida nessas cores, que tá bem clarinho, ó, o branco. Aí, então, eu vim com o lápis de cor aquarelável pra fortalecer o tom e fazer o branco aparecer, tá vendo, ó? E aí, então, ó, ficou pronta a nossa mandala de Sagitário, tá? Então, pra você dar uma olhada. Eu fui, depois, tudo seco, caprichando nos detalhes, tá vendo, ó? Eu fiz arabesquinhos com caneta permanente, ponta fina, em diversos detalhes. Porque o Sagitariano, ele é muito detalhista, né? Ele gosta de se apegar às coisas pequenas, aquilo que precisa ser feito, não pode deixar de ser feito. Como assim? Tem lugares em branco. Então, fui caprichando e analisando cada lugarzinho, colocando detalhes aí. Pra deixar viva essa alegria e essa espontaneidade do Sagitariano. Fica aí pra você, Sagitariano, essa mandala, feito com muito amor aqui do Estúdio Nabitar. E nesse momento, se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e aguardar a sua mandala. Vamos olhar daí, porque já tem a grande maioria das mandalas colocadas no canal. Um abraço e até a próxima!